David Dalrio da Silva, de 34 anos, é o homem de blusa azul, a vítima. De acordo com a polícia, nesta imagem, ele está prestes a ser assassinado por Breno Ribeiro Freire, de 26 anos. A polícia investigou e descobriu que David tinha um relacionamento muito longo. Esse relacionamento acabou, há cerca de quatro meses, e aí ele queria curtir. Por isso, ele pegou o celular dele, baixou um aplicativo de relacionamento, onde você conhece pessoas, né? E ali ele conheceu o Breno. Breno trabalhava como operador de caixa de supermercado, aqui em Jardim Cambori também. Eles se conheceram, ficaram quatro meses saindo, né? Se conhecendo e tudo mais. E depois de quatro meses, de acordo com informações da polícia, Breno, esse jovem de 26 anos, assassinou o empresário com requinte de crueldade. Repare que o empresário é o tempo inteiro muito carinhoso com o suspeito. E o autor do crime, nada. O relógio marca 5 horas e 12 minutos. Por volta das 8 horas da noite, o autor aparece novamente no corredor. Nesse momento, a polícia afirma que ele já matou David. Ele até alega, quando foi preso, que não sabia que tinha assassinado a vítima. Como é que a gente fala que não sabia, que ter assassinado alguém se utilizou de um fio, de um ferro, de passar roupa. Nós estamos aqui em Jardim Cambori, no local onde a vítima morava. Você vê que ele morava nesse prédio aqui azul. E de acordo com informações da polícia, ele era um cara bem de vida. Tinha 34 anos, tinha uma empresa de corretagem de imóveis. Ele saiu lá de Cachoeiro de Tapemirim, veio aqui para Vitória, para Grande Vitória, porque a empresa estava crescendo muito. Ao contrário disso, o autor deste homicídio, de acordo com a polícia, ele tinha uma vida complicada financeiramente. E ele estava há quatro meses saindo com esse empresário, de acordo com informações da polícia, para obter vantagens financeiras. Tanto que os policiais chamam a atenção para o que ele fez depois do homicídio. Ele também foi indiciado pelo crime de furto, furto pelo abuso de confiança. Ele furta o carro da vítima quando, no dia seguinte, ocorre a prisão deste indivíduo. Uma amiga da vítima, ela contou para a polícia, durante as investigações, a polícia descobriu que um mês antes, David deu a chave do apartamento dele, uma chave reserva para essa menina. E falou assim, ó, fica com a chave do meu apartamento, se você precisar de alguma coisa, se precisar entrar lá, se acontecer alguma coisa comigo. E aí, então, isso aconteceu no domingo, ele foi assassinado no domingo. Na segunda-feira, a menina começou a ligar para ele. A amiga, né, ligava, ele não atendia, não respondia as mensagens. Os colegas de trabalho também começaram a achar estranho, porque era um cara muito responsável. Os familiares também não conseguiam falar com ele, isso porque David já estava morto aqui dentro do apartamento. Aí, então, ela decidiu vir aqui, chamou pelo síndico, entrou no apartamento e descobriu. Ele realmente já estava sem vida. O corpo dele estava caído do lado da cama, nu. Foi aí, então, que a polícia foi acionada. Os policiais da Delegacia de Homicídios entraram no caso e notaram que o carro do empresário não estava mais na garagem. O cerco eletrônico foi quem encontrou esse veículo. Os policiais militares deram voz de parada, pediram para que Breno parasse. Houve uma perseguição, porque ele não sabia dirigir direito e queria fugir da polícia. Depois que os policiais militares conseguiram colocar a mão em Breno, seguraram ele, acionaram a polícia civil, ele confessou o que tinha feito. Mas, mesmo assim, esse rapaz de 26 anos tentou enganar os policiais. Ele disse para a polícia que o objetivo dele não era matar David, apenas desacordá-lo. Mesmo confessando o crime, Breno Ribeiro alega que o motivo pelo qual matou David não foi patrimonial. Ele alega que a vítima o forçou a ter relacionamentos, que ele tinha o hábito, quando se encontrava com a vítima, de ser ativo. Porém, naquele dia, a vítima o forçou a ser passiva. Versão totalmente rejeitada pela polícia civil, que entende que Breno quer apenas tentar desqualificar a vítima e manchar a imagem do empresário.